Olá, meus caros. Continuando aqui os nossos trabalhos, ainda usando como pano de fundo a questão envolvendo a judicialização da saúde, claro, em continuação ao que vimos no bloco anterior, eu queria destacar para vocês aqui, pelo menos três, eu fiz cinco, mas são três, tá? Pelo menos três pontos que eu acho, assim, fundamentais para que vocês estejam prontos para a prova da maestratura. De novo, como pano de fundo, toda essa questão envolvendo a judicialização da saúde, porque, assim, como eu expliquei para vocês no bloco anterior, é uma questão muito ventilada aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Quero destacar uma decisão no âmbito do SCJ, foi uma decisão da primeira sessão, e toda vez que eu falo sobre decisões do SCJ, eu gosto sempre de indicar qual foi o órgão, porque eu vejo que, às vezes, vocês confundem um pouco o que é um entendimento próximo de ser consolidado ou já consolidado no SCJ e quando é uma mera decisão do SCJ. Eu não costumo me pautar muito, apesar de citar, não costumo me pautar muito pelos órgãos fracionários. Eu me preocupo mais pelas decisões da Corte Especial e das três sessões do SCJ, porque ali a gente já trabalha com um entendimento mais uniforme. Pois bem, lembram que eu falei no bloco anterior sobre a modificação, a modificação do polo passivo, que falei para vocês que essa ideia da modificação do polo passivo, ela só poderia ocorrer se fosse para fins de ressarcimento do ente federativo que arcou com ônus, ou, quando muito, quando se tratar do cumprimento da obrigação. Pois bem, o SCJ, por meio da primeira sessão, disse o seguinte, olha só, reconheceu que existe a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados, DF, quando for o caso, óbvio, e os municípios, reconheceu que existe essa solidariedade no que tange as demandas relativas ao direito à saúde. Porém, ao mesmo tempo, disse o seguinte, que quem define o polo passivo não pode ser o órgão jurisdicional. Quem define o polo passivo é o autor, é o autor da demanda. Então, a gente não pode trabalhar com aquela intervenção e os cildícios, ou seja, não pode o órgão jurisdicional trazer ao feito um ente federativo que não foi incluído pelo autor da ação. Não vai ser possível, tudo bem? Mesmo reconhecendo, mesmo reconhecendo essa solidariedade, tudo bem? Então, isso já está definido no âmbito do STJ. Porém, porém, olhem o cuidado que vocês devem ter. A despeito de não ocorrer essa inclusão ex-ofício pelo órgão jurisdicional, e é claro que seria o órgão estatal no caso de trazer a União, ou o órgão federal no caso de trazer os municípios, estados, DF, a despeito dessa conformação jurídica, você tem que sempre ter cuidado com o seguinte, é possível, é possível, a intervenção, aí você pode chamar isso de anódina, atípica ou anômala, intervenção anódina, atípica ou anômala da União, no feito que corre perante a justiça estadual. Até aqui, tranquilo, como já havia mencionado a vocês no blog anterior, está lá na súmula 224, 254 do STJ, súmula 150 do STJ, artigo 45 do CPC e artigo 5º, parágrafo único da Lei 9469, de 97. O que eu quero que vocês tenham atenção é o seguinte, cuidado, se pintar na prova de vocês, dois pontos. Primeiro, essa intervenção da União é chamada de atípica, anômala ou anódina, porque a União não precisa demonstrar interesse jurídico. Percebam, o interesse não precisa ser jurídico. Pode ser interesse fático, pode ser interesse meramente econômico, então não precisa ser jurídico. Dois, se esse interesse sustentado pela União for fundamento para a interposição de recurso, for fundamento para a interposição de recurso, esse recurso, a despeito de impugnar uma decisão de um juízo estadual, vai ter que ser interposto diretamente no TRF. Então vai diretamente para o TRF. Então cuidado com isso, porque você pode imaginar o seguinte, por favor, espera aí, se a gente está trabalhando uma decisão de um juízo estadual que vai ser impugnado via recurso, naturalmente você imagina, bom, naturalmente, a gente vai trabalhar com a ideia de que esse recurso vai ser dirigido para o TJ, o recurso vai ser dirigido diretamente para o TRF da respectiva região. Fechou? Pois bem. Outro ponto que também é interessante, versando sobre essa questão da judicialização da saúde, e não é só, eu estou trazendo na judicialização da saúde, mas não é só para a judicialização da saúde. Isso pode também trabalhar com a ideia da tutela da infância, tutela do idoso, tutela, na verdade, dos grupos vulneráveis. Lembrando dos grupos vulneráveis, de acordo com o SCJ, mulheres em situação de violência doméstica, os indígenas, quilombolas, a comunidade LGBTQI+, todas essas questões são chamadas pessoas hipervulneráveis. Pois bem. Primeiro, o SCJ já reconhece a possibilidade do Ministério Público tutelar, via a ação civil pública, via ação coletiva, como queiram, esses grupos hipervulneráveis. Então, não caiam na esparrela de imaginar que somente a atribuição pertenceria à Defensoria Pública, que é o Ledo Engano. Pode ser tanto a Defensoria Pública, quanto pode ser o Ministério Público. Agora, o que eu quero que vocês tenham cuidado, e essa é uma questão deveras interessante. Primeiro cuidado que vocês devem ter com o vocábulo ação civil pública. Porque a ação civil pública nada mais é, no caso, quando é proposta pelo Ministério Público, nada mais é do que uma ação civil proposta pelo Ministério Público. Então, a ação civil pública é uma ação civil proposta pelo MP. Agora, qual é o detalhe que você tem que atentar para isso? Essa ação civil pública pode ser uma ação de índole coletiva, se a pretensão visar a tutela de interesses trans individuais, ou essa ação civil pública, essa nomenclatura ação civil pública, pode ser utilizada também para uma ação de cunho meramente individual, desde que seja um interesse individual indisponível ou atrelado a esses grupos vulneráveis. Ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque é plenamente possível o Ministério Público promover uma ação civil pública para a tutela de um interesse meramente individual. Isso é plenamente possível. Se você olhar o ECA, o Estatuto do Idoso, tem previsões expressas. Então, fica tranquilo. Olha, se for criança, adolescente, idoso, e membros desses grupos vulneráveis, você pode tranquilamente sustentar a possibilidade de uma ação civil pública ser proposta pelo MP para a tutela de interesse meramente individual. Até aqui, tranquilo, o que você poderia imaginar? Bom, se é um interesse meramente individual, essa decisão vai surtir efeitos inter partes, res inter alius acta. Beleza. Contudo, contudo, olha que interessante. O STJ, isso foi lá em 2022, o STJ fixou uma tese interessante que diz o seguinte, que é plenamente admissível, plenamente admissível, a atribuição de efeitos erga-homines a uma sentença proferida em ação civil pública na qual se postula medicamento para um paciente específico. Então, percebam, foi uma ação civil pública em judicialização da saúde para um paciente. Foi proferida a sentença. Qual seria a ideia? A sentença tem eficácia inter partes, res inter alius acta. Mas pode ser atribuído efeitos erga-homines. É o que alguns chamam de ação individual com efeitos coletivos. Então, cuidado com essa conformação aí, porque para o STJ é possível sim atribuir eficácia erga-homines a uma sentença proferida em uma ação meramente individual, mesmo que a nomenclatura seja ação civil pública. Tranquilo, meus caros? Então, no próximo bloco, a gente continua. Então, no próximo bloco, a gente continua. Obrigado.